Oi, tudo bem? Você já ouviu falar sobre chat EPT? Meu nome é Hugo Nogueira e se você não conhece essa ferramenta, vem comigo que eu vou te mostrar como que ela pode otimizar tempo e fazer você colocar um dinheiro no bolso. Uma empresa que o próprio Elon Musk ajudou a fundar em 2015, junto com o Sam Altman. A empresa foi criada sem fins lucrativos e usada apenas para estudos de inteligência artificial. Por volta de 2019, foi criada uma nova empresa chamada OpenAI LP, essa sim com fins lucrativos. E logo em seguida ela recebe a vagatela de 1 bilhão de dólares da Microsoft como investimento e atualmente é a única licenciada que pode usar as criações da OpenAI. O valor de mercado da OpenAI chega nos incríveis 29 bilhões de dólares atualmente. Ainda existe a versão grátis do chat EPT e recentemente eles lançaram sua versão paga no valor de 20 dólares, mais ou menos 105 reais. O uso da ferramenta gratuita pode ter algumas instabilidades, justamente pela quantidade de usuário testando a ferramenta. Já a sua versão paga promete uma resposta mais rápida e com maior estabilidade nos seus servidores. O chat EPT ganhou notoriedade recentemente nas mídias por fazer uma prova de medicina, uma prova de direito e uma especialização em NBA nos Estados Unidos. Eu quero fazer um adendo aqui. Eu vi muitos criadores de conteúdo falando, eu vi títulos de vídeo falando como se a ferramenta fosse colocar muito dinheiro no teu bolso. 1.000 reais por dia, títulos de vídeo, 1.000 reais por dia, 250 reais por dia, 100 reais por hora. Coisas desse tipo. Eu quero ser claro contigo e falar que a ferramenta por si só, sozinha, não vai te pôr nenhum real no bolso. Eu acredito que um pouco de criatividade e agregado com outras ferramentas, sim, ela vai te pôr dinheiro no bolso. Mas apenas ela, nesse momento, ela não faz. Então, assim, se você tem um e-commerce e você quer fazer uma descrição de venda melhor para o teu produto, é uma ferramenta ideal. Às vezes, se você tem uma loja física e você vai estudar um anúncio, se você, às vezes, tem um Instagram e quer fazer uma boa legenda para uma foto, essa ferramenta pode te ajudar, mas apenas ela, nesse momento, não faz dinheiro. Eu não quero ser sensualista para atrair clique para você e te vender uma ideia mentirosa. Só essa ferramenta não vai. Eu acredito, sim, que futuramente ela vai te colocar muito dinheiro no bolso de outras formas. Mas, agregado com outras ferramentas, às vezes, você já tem um conhecimento de programação ou de integração de ferramentas, Manichet, Integromat, por aí vai. Beleza. Mas, só essa ferramenta não. Ela não tem essa capacidade por enquanto. Mas, no futuro, talvez. Dito isso, vamos para o vídeo. Eu quero te mostrar como funciona a ferramenta e te dar uma dica. Eu quero você bem sucinto, porque a ferramenta é muito simples de utilizar. Não precisa de um curso para você poder utilizar ela. Beleza? Digitar chat.pt.login. Primeiro. O primeiro aqui, ó. Vai ser o chat.openai.com. Caso não apareça, você pode digitar aqui em cima. Essa aqui é a interface que eu vou poder entrar. Login ou faço o cadastro. O cadastro. Então, eu já tenho o cadastro feito. Certo? A interface é essa. É bem simples, fácil de ser utilizado. Eu vi muita gente, criador de conteúdo, falando, olha, como ganhar R$100, R$200, R$300, R$500 com o chat.pt. Muitas maneiras muito complexas de fazer ganhar dinheiro, sendo que tem maneiras mais fáceis. Inclusive, os caras criaram uma maneira que vai, vende no Israel um produto, faz o cara baixar um aplicativo que nós nunca ouviu falar e por aí vai. Então, assim, existe maneiras? Existe. Só o chat e o chat e o chat e o chat vai te dar dinheiro? Não, não vai. Vai te dar R$500 por dia? Não, não vai. A não ser, vai aprimorar o seu trabalho? Vai aprimorar o seu trabalho. A não ser que, por exemplo, já sou um criador de conteúdo. Ah, o chat e o chat e o chat estão me dando dinheiro. Não, ele não está te dando. Ele está te ajudando a ganhar dinheiro com aquilo que você já fazia. Mas ele, propriamente dito, falou assim, ó. O chat sozinho te dá dinheiro? Não, ele não dá. Então, eu quero aqui mostrar, eu fiz bastante teste e eu quero mostrar para vocês como que funciona isso, ok? E como que eu posso usar a ferramenta da forma correta. Como assim da forma correta? Não é só vir e pesquisar? Não, depende do que você vai fazer, você vai abrir muita pergunta. Então, especificidade na hora de você acabar pesquisando é uma maneira muito, muito melhor de você ter aquilo que você quer, certo? Então, eu vou fazer uma pergunta aberta para você ver. 10 receitas ou, se não, 10 maneiras. Essas coisas são perguntas abertas, certo? 10 maneiras de ganhar dinheiro na internet em 2023. Eu já fui um pouco mais específico, coloquei o ano. Eu quero a partir dessa data aqui. As 10 maneiras de ganhar dinheiro. Eu sei lá. Sim, é claro. Aqui estão as 10 maneiras de ganhar dinheiro na internet em 2023. Marketing e afiliados. 2. Vendo produtos digitais que você tem habilidade na área, como designer gráfico, programação ou redação, certo? E-books, cursos online, planilhas e templates. Criação de conteúdos para redes sociais, comércios eletrônicos, marketplace como Amazon, mercado livre, drop in chip. Uma coisa interessante é para você que vende no mercado livre. Isso aqui otimiza muito a criação de descrição, cara. Então, às vezes, você vende lá um produto em específico. Eu vou te dar um exemplo aqui. Ah, eu vendo camisetas de X, mas você não tem o Batman, por exemplo. Mas eu não tenho conhecimento, eu não assisto o Batman, eu não sei que o Batman mora em Gotham City. Um exemplo, pô, a ferramenta sabe. Então, você pode pedir que ela vai te dar uma descrição de uma camiseta do Batman muito melhor do que você imagina, certo? Então, aqui ó, ele acabou te dando. E depois eu vou fazer essa pergunta aqui. Eu vou pedir para ele fazer uma descrição para vender uma camiseta no mercado livre do Batman para nós ver. Vamos lá. Consultoria, trabalho com freelancer, criação de aplicativo, criação de um canal no YouTube, enfim. E por aí vai. Vamos fazer essa pergunta que agora me deixou enculcado. Vamos lá. Faça uma descrição para uma camiseta do Batman para vender no mercado livre. Vou colocar o mercado livre, certo? A ferramenta, ó, aqui ó. Sim, claro. Aqui está a possível descrição para a camiseta do Batman para vender no mercado livre. Camiseta do Batman. Mostre o seu amor pelo Cavaleiro das Trevas. Com estar incrível. Feito em material de alta qualidade. A camiseta apresenta um logotipo do ícone do Batman no peito. E um design moderno e estilizado. Essa camiseta é perfeita para fãs do Batman e de todas as suas idades. Olha só. E aqui ele vai discorrendo tudo sobre o assunto, ó. É disponível com várias cores, tamanhos. A camiseta do Batman é uma ótima opção para quem busca estilo único e divertido para adquirir. E por aí vai. Você entendeu? Ele já criou aqui a sua descrição do seu produto. Eu te dei um exemplo. Mas eu podia te dar um outro exemplo, ó. Como criar uma descrição para uma foto de limpeza de pele. Vou te dar um exemplo. Às vezes você tem um Instagram comercial, vende um produto, presta um serviço, cara. E aí às vezes você está tendo um bloqueio criativo, não consegue criar descrição para uma foto simples. Então a ferramenta está aqui, ó. Ela vai criar para você a descrição da foto que você precisa muito melhor que você e eu. Certo? E isso serve também para as pessoas que têm e-commerce e vendem muito produto. Às vezes você não tem o conhecimento técnico de tanto produto. Então, e não consegue ter a criatividade para criar essa descrição de venda tão fiel, tão boa. E essa ferramenta ela vai criar para você. Está aqui, ela acabou de criar. Uma pele saudável, radiante, começa com uma boa limpeza de pele. Nessa foto mostramos. Pronto, cara. Criou a sua descrição. Ah, cria um roteiro. Agora, como que você faz para poder criar? E é aí que basicamente todos caem no mesmo dilema. O que as pessoas acabam criando são textos. Elas criam textos de vendas. Venda que, vendendo em sites estrangeiros, vendendo não sei o que. Todos eles usam o chat GPT para vender, criar textos de venda. Certo? Então, como que você pode, uma maneira para usar a ferramenta propriamente dito para gerar algo de um certo determinado valor. Muito simples. Assim, você vem aqui, dez maneiras de manter um relacionamento saudável. Após dez anos. E aqui, ele vai especificar para você todas as maneiras que você consegue manter. As dez maneiras para você manter. Então, esse relacionamento saudável, certo? E o que acontece? Dentro de cada um, ele está te criando um tópico. Então, traduzindo, ele está te criando um sumário. Após a criação do sumário, você vem e faz a pós. Vou finalizar aqui, para não deixarão vai tomar muito tempo. Criou o meu sumário. Ó, comunicação, não sei o que. Beleza. Ó, comunicação aberta e honesta. Então, aí, depois, como manter uma comunicação aberta, honesta e você aprimora. Ele te criou os tópicos e você criou o seu PDF. Você vai no Canva e vende no Hotmart. Cadastra o seu produto, cria mil PDF, vende a 27 reais, coloca afiliado, 70% e por aí vai. Então, enfim, basicamente é isso. A ferramenta pode ser sim. Então, você tem que usar a criatividade e saber fazer as perguntas fechadas, ok? Basicamente é isso a ferramenta que ela funciona. Eu sinto em dizer que eu acredito que não vai ficar grátis por muito tempo. Isso em breve só vai ser pago, tá? Eu acredito que não dure por muito tempo essa ferramenta gratuita. Ficamos assim e até a próxima. Valeu e tchau.